E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é um pouco diferente também, ele é bem especial. Por quê? Porque finalmente chegou tudo que eu comprei na Black Friday da Kabum e está tudo aqui. Olha que coisa mais linda! Mas antes de sair mostrando, vocês podem ver que eu tô um pouco mais escuro, né? Tá sem luz aqui por causa que eu já tirei a softbox que eu tinha, né? Levei pra minha namorada. E porque aqui, ó... Cadê? Aí, ó... Aqui, não, aqui, ó... Aqui! Eu comprei as Keylight também, mas não instalei ainda porque eu não instalei nada, né? Eu vou precisar virar aqui a mesa pra poder prender as coisas aqui certinho na mesa, montar tudo, então... Mas antes de mais nada, eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo por causa que tudo isso só é possível por causa do apoio de vocês. sabe? Apesar do meu canal ser pequeno, é... Graças ao Fortnite, né? Graças à Epic, que eles disponibilizaram o modo criativo, foi um lugar que eu me identifiquei, eu não sou pro player de nenhum jogo, eu não tenho paciência em poder treinar o suficiente pra poder ser um pro player, só que o criativo é uma coisa que eu gosto por causa que eu sou artista, né? E o modo criativo nada mais é do que... usar o lado criativo, usar o lado artístico pra poder criar alguma coisa legal e graças a essa criação que eu fiz, eu venci, venci não, né? Eu fiquei o top 3 do concurso de... de modos de jogo por tempo limitado, e entrou tanta gente me apoiando, tanta, tanta gente, que graças a essas pessoas, graças a todos vocês, a todos os gringos, todo mundo que me apoiou, que gostou do mapa Knocktown, né? A cidade da repulsão, é... Eu fui capaz de comprar tudo isso, essa é uma coisa que eu nunca sonhei, nunca imaginei que eu ia conseguir comprar, né? Então até... Deixa eu até ligar aqui, ó... Até um... Nunca imaginei que eu teria um celular de última geração, assim, né? Um ROG Phone... É... Que eu comprei graças a vocês, pra poder trazer conteúdo pro canal, no caso agora é pro segundo canal, né? Que eu tô fazendo jogo mobile também, mas é... Porque eu jogo bastante no... 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 Mobile, né? No celular, e... Agora, é uma coisa que eu nunca, nunca imaginei que eu ia conseguir fazer, que é comprar um PC de última geração, sabe? É... Pra poder começar esse canal, eu investi, o que eu... Tudo que eu tinha, assim, até então, é... Eu investi pra poder comprar um microfone maneiro, né? Um AT2020 USB, tá até ali a minha aqui, é... É... Eu comprei a placa de captura pro Switch, né? Pra poder fazer o gameplay dos jogos do Switch... Comprei várias e várias coisas, mas ainda é tudo meio básico, sabe? Um processador que não foi tão bom assim, né? Foi um 8700... É... Ele é bom, ele roda tudo, mas pra poder gravar as coisas, ele acaba travando um pouco, então eu precisava de coisa melhor. E aí, então, mas graças ao Fortnite, graças a todo esse apoio de vocês, eu fui capaz de comprar um PC foda, né? Não tá contato, por causa que eu ainda vou aproveitar um monte de coisa no meu, né? Mas... O que eu fiz? Eu investi... É... Muito disso que eu ganhei pra poder comprar as coisas fodas, pra poder melhorar o conteúdo pra vocês também, e pra mim, que eu passo o dia inteiro no computador, né? Mas com isso eu vou conseguir trazer conteúdo melhor pra vocês, melhor qualidade, é... E... Tô até meio nervoso, tô emocionado, porque é muito foda. Isso daqui não vai ser um vídeo completo, assim, de unboxing, sabe? Especificações e tudo. Eu só quero mostrar o que eu comprei por causa que teve amigos que eu comentei, né? Que eu comprei umas coisas e eles estavam curiosos. Eles pediram pra fazer vídeo pra poder mostrar as coisas. Então, né? Falei bastante já, uns quatro minutos. Então, que tal mostrar as coisas agora, né? Agora, e aí, eu vou trocar a janela, né? Eu deixei aqui só pra vocês verem certinho, essa coisa mais linda aqui, né? Mas agora eu vou trocar aqui a janela, porque é a única luz que eu tenho, pra poder iluminar um pouco mais aqui, né? Onde eu tô, pra vocês verem a coisa melhor. Mas, como eu disse, eu não vou pegar especificações técnicas nem nada. Eu só vou abrindo e mostrando um pouco como ela é, por causa que é coisa linda. Ó, a câmera fica até deslocando. Isso é outra coisa também, eu não tenho uma câmera profissional, é uma webcam, né? Então, eu não consigo tirar ela, filmar as coisas de perto e tudo. Então, por isso que eu tô aproveitando aqui, eu tenho que aproveitar a luz do dia. Então, agora vai ter vários cortezinhos que eu vou pegar os produtos e trazer aqui pra perto. Começando pelo mais simples, uma mochila nova da Husky mesmo, né? Daora. Por causa que, ó, azeitando aqui. Ela não sabe que eu fechei essa, mas abri essa, né? Então, eu tava precisando de uma mochila nova, né? Porque a minha tá bem velhinha já, tem uns sete anos. E ela tá toda suja, essas coisas. Então, tava precisando de uma mochila nova, tava um preço legal, né? Então, eu resolvi comprar. E ela é preta e vermelha, né? A minha identidade visual. Então, agora, até em mochila, eu sou a Ash Nohara. Próxima coisa básica que o Azeitona tá explorando ali, ó, conhecendo as coisas também. Eu só comprei mais memória porque eu tinha 16 GB de memória. Tem umas coisas que tá puxando muito. Tipo, Chrome e, às vezes, alguns jogos. Quando eu tô renderizando o vídeo, tá pulando pra 100% de memória usada, sabe? Então, comprei mais 16, né? E aqui tem 32, por quê? Porque grande parte do meu computador vai pros meus pais também, né? Tipo, eu sou o irmão mais novo, eu herdo as roupas do meu irmão. E é engraçado que agora os meus pais tão herdando as minhas peças de computador. Beleza? Porque tá tudo funcionando ainda, né? Só preciso de alguma coisa melhor. Então, eu vou trocar, tipo... Eu vou pegar 32 GB de memória e esse 16 vai pra minha mãe, que ela tem pouco. Eu vou pegar o processador e vou dar pra minha mãe também. E colocar o processador novo aqui. A placa de vídeo vai pro meu pai, né? Por causa que a dele é fraquinha. Então, aqui nada vai ser desperdiçado, né? Nada foi jogado fora. Foi um dinheiro investido em mim e pra poder melhorar de todas as pessoas ao meu redor também. Então, 32 GB de memória. Aí, agora, uma fonte, né? De 750, porque eu não precisava de fonte, né? Eu planejava pegar uma 2080 e eu tenho uma fonte de 650. E ela dava, né? E aí, beleza. Só que aí eu resolvi dar uma upgrade na placa e peguei uma TI. E aí, depois que eu comprei, eu descobri que a TI pede a 750, não 650. Aí eu tive que comprar de última hora, né? Comprei na segunda. Mas o cabo enviou rapidinho e chegou junto com as outras coisas também. Então, fonte de 750, que foi o máximo que tinha também, né? Eu queria ter mais. Agora, um water cooler, né? O sangue frio da PCS. Eu tenho até vergonha de falar do meu cooler normal. Porque eu fui ver ali qual que eu tinha, né? O que que ele tava resfriando o meu processador. E dá até vergonha, mano. Por isso que meu PC tá travando tanto assim. Porque eu... Nossa, isso é uma coisa muito zoada. Então, agora eu decidi pegar um water cooler. Não é aqueles que tem tubinho e líquido passando mal da hora, né? Mas... É o que o dinheiro deu, né? Porque também não dá pra exagerar muito, né? Tudo isso daqui, eu tentei até patrocínio, né? Mas como sou canal pequeno, cabum, tá nem aí. Né? Então, tudo foi do meu dinheiro mesmo. Então, o orçamento, né? Não é sempre que dá pra pegar os melhores. Mas, ó. Ele vem com as duas ventunhas separadas. Mas, ele tem o... Um radiador. Ó, tá vendo? E aí, você encaixa as ventunhas aqui. E... Ai... É... E aí, isso daqui, você coloca em cima do processador. E ele... Né? Muito da hora. Muito bom. Nossa, vai dar trabalho guardar isso aqui de novo. Que eu não vou montar exatamente agora, né? Tem que gravar o vídeo. Calma. Joga aqui. Agora, ao meu ver, a coisa mais... Eu tô olhando pra baixo porque tô olhando pra tela, né? Mas eu tenho que olhar pra câmera. Mas a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. A embalagem mais bonita de todas. Que é esse processador. Lindo pra... Olha isso! Olha o processador lá dentro. Ó. Aqui, tá vendo? Ó. Mas, olha que embalagem maravilhosa. Ela... Esse processador é um... É o novo que saiu. Né? O... I9-9900KS. Né? Que ele é pra games e essas coisas. Eu ia pegar o... O KF. Né? Porque o K não tinha mais. Eu não sei nem como abre. Aqui, achei. O K não tinha mais, né? Então, eu ia pegar o KF. Só que aí, enquanto eu planejava, lançaram esse daqui. E... Esse meu processador atual, que é o 8700. Eu peguei porque eu não quis gastar 500 reais a mais pra poder pegar o melhor. Então... E agora eu tô tendo um ano depois eu tô tendo que comprar de novo, né? Então... É... Decidi dessa vez parar de mendigagem e investir um pouco mais pra poder ter um melhor. Olha que coisa mais bonita, meu Deus! Mas ainda não sei como abre. Eu abri... Olha que da hora! Hehehehe! Hehehehe! Que da hora! Então... Né? Processador é coisa importante pra caramba. Não dá pra ficar economizando com isso, né? Senão... Vai dar ruim. Beleza! Deslacrei tudo. Agora... Como que abre? Não tô com medo. Abri. Hehehehe! Ele é um... Tipo um ovo de Páscoa. Né? Ele abre assim... Nossa! Muito da hora, né? Mano... Mano... Isso que embalagem foda! Embalagem premium! E aqui... Tá o processadorzinho. É esse negocinho de nada aqui, né? Aí, ó. Coisinha bonitinha, pequenininha, tão poderosa. Dentro de um... De uma cúpula. Nossa! Isso daqui... Imagina que louco! Vou botar uma luz aqui dentro pra ele ficar... Sabe? Parece que é um coração de um mecha aqui, sabe? Vai lá e encaixa aqui assim, ó. Hehehehe! Muito foda! Muito, 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 muito foda! A gente tá indo meio que do menor pro maior, né? Então... Agora... É esse... Monstro aqui! Mas... Gigabyte... RTX... 2080... TI! Que... Mano... Isso foi foda! Eu peguei da Gigabyte por causa que é a mais barata, né? Eu sinceramente, eu não sei... É... Qual... Exatamente qual a diferença em Interstate, porque tem TI de 8 mil reais e tem a de TI de 4 mil reais. Né? Não sei porque tem 4 mil de diferença se tudo é... A TI e essas coisas, então... É... Eu peguei mais barato, né? Mas não dá pra ficar gastando tanto essa minha placa de vídeo. E isso daqui é uma coisa bonita, viu? A minha placa de vídeo é uma... Acho que 960, alguma coisa assim... 970. E ela é muito boa! Ela roda tudo no Ultra, né? Tranquilo! Mas... Pra gravar não! Né? Pra gravar tem umas coisas que travam... Tipo a Assassin's Creed, eu não consigo gravar... E tudo... Então... Já quis chutar logo o pau da barraca e pegar logo esse daqui... Porque eu não... A próxima vez que eu for trocar vai ser daqui 10 anos, sei lá! Sabe? Foi um investimento pesado, mas... Que vale a pena mesmo! E... Olha que coisa mais bonita! Ela vem, ó... Ela vem, ó... Vem uma pastinha que só tem o... Papel e... E... CD lá de instalação de driver... E... Deixa eu virar aqui, né? Porque... Tá... Nossa... Que coisa bonita! Aqui... Tira... Né? Olha o tamanho disso! Tira do plastiquinha... Desce a caixa... Olha... Essa... Coisa linda! Pena que eu só tô no webcam sem luz, sabe? Então não dá pra mostrar muito bem, mas... Ela é muito foda! Muito grande! Né? E... Ó... E é da hora que ela gira... Essa daqui pra um lado, essa daqui pra outro... E essa daqui pro... Pro primeiro lado também! Pra dissipar melhor o calor! Ela tem uma placa de metal atrás... Que é pra poder... Proteger mais e esfriar essas coisas! E ela tem até uma... Capinha aqui, ó... Uma... Coisinha pra proteger! Aí, ó! Muito da hora, né? Então... Essa daqui é uma 2080 Ti! Muito da hora, mano! Dá até medo de cair isso aqui! Deixa eu guardar de novo! Porque depois que eu acabar esse vídeo vai ser quando eu vou montar o PC! Né? Quando eu postar isso daqui provavelmente já vou ter o PC montado com as luzes e tudo! E aí... Falando nisso, eu vou inclusive... Acho que filmar com o celular pra poder mostrar o setâmetro completo novo! Olha o tamanho da caixa dessa Key Light, mano! Eu não imaginava que era tão grande assim! Deixa eu ver uma coisa... Ah tá, não tem verso não! Olha o tamanho dessa caixa da Key Light! É muito grande! Ai, caramba! Meu quarto já tá todo bagunçado! Eu tava tão arrumadinho! Então... Agora isso daqui eu vou ter que abrir no chão e trazer aqui pra cima pra vocês! Calma aí! Vamos lá! Ele vem com essa placona aqui explicando como funcionam as coisas e tudo! Mas aí... Tem... A Key Light bonita pra caramba! Ela é desse tamanhinho aqui, né? Ela não é grande! Olha! Que coisa mais linda! Mais cheia de graça! Olha! Essa daqui vai ficar uma de cada lado aqui, né? E o que me conquistou nessa luz aqui? São algumas coisas! Uma... É que ela funciona direto no PC! Sabe? Eu não preciso ficar ligando e desligando ela que nem eu ligava na tomada e tudo! Eu posso ter controle pelo PC pra poder ligar e desligar ela! Mas não só ligar e desligar! Como ela tem luz quente e luz fria, sabe? A luz azul e a luz laranja! E ela tem intensidade também de 0 a 100%! Então eu consigo controlar melhor! Vocês devem notar a diferença de luz que vai ter! Por causa que antes eu tinha uma softbox desse tamanho na minha cara, né? Até que eu ficava com aquele brilho branco que nem eu tô aqui, né? Porque... Eu sou branco mesmo, né? Então... Brilha mesmo! Mas é... Agora vai ter uma de cada lado certinho pra poder balancear a luz legal! E aí eu vejo se eu deixo branco, laranja e tudo! Mas essa daqui é a Key Light! E aí... Isso daqui é o tripé dela! Que ele cresce bastante, inclusive! Né? Tem que destravar aqui! Não vai caber na câmera, então não importa! A única coisa é que esse daqui, ele é grande! Mas ele não é o suficiente pra encaixar na minha mesa! Por causa que minha mesa, ela tem um contorno de ferro em três lados, né? Dos lados e atrás! Então eu não consigo... É... Por causa desse negocinho aqui, ó! Ó! Vião! Por causa desse negocinho aqui, que é o que usa pra poder prensar... É... Não cabe! Não tá aqui! Por causa desse ferro da mesa! Então o que eu vou ter que fazer, antes de montar todo o PC aqui... Eu vou ter que tirar tudo de cima da minha mesa... E vou ter que... Virar... Ela! Por causa que até o meu microfone ele tá preso... Na frente! Em vez de estar atrás! Então eu vou ter que virar a mesa... Pro microfone vir de trás! E essas luzes vêm de trás também! Né? Mas vamos lá! Próxima coisa! Ah! O meu monitor secundário! Né? Eu tenho um segundo monitor! Que inclusive eu tô vendo aqui a live do... Do Zero agora jogando no mapa do Flakes! Né? Que é a minha mais nova parceria! O vídeo deve ter saído ontem ou... Ou alguma coisa assim! É... Ah! Ele tá indo bem! Tá da hora ver ele jogar! Mas então! Eu já tenho um segundo monitor de 27 inclusive! Mas... Ele é emprestado do meu pai! Né? O meu pai que acabou deixando comigo! Passou! Meu pai ele acabou deixando comigo! É... Porque eu acabo usando bastante! Eu uso pro videogame! Pra poder jogar o Switch! Essas coisas! Então eu queria comprar um! É... Novo! Pra... Pra mim! Né? Pra eu devolver isso aqui pra ele! Pra ele continuar tendo o segundo monitor dele! E aí! Como pra videogame essas coisas! Eu pesquisei se... Precisava ter mais hertz! Sabe? Essas coisas! Mas como o videogame não passa de 60 fps! Não precisa de hertz! Mas precisa de ms! Então esse que eu tenho aqui é 6ms! Alguma coisa assim! Sabe? Um normal! E eu peguei um de 1ms! Da... Acer! Né? 27 polegadas! E esse daqui eu não abri ainda! E eu nem sei! Eita! Nossa! Que difícil! Nossa! Aqui tá vácuo! Aguenta aí! Que ruim! Ai caramba! Ai! Não sai! Hum! Duas horas depois! Wh Plant! Eeeh!! Tris horas depois! Alguém tem o tutorial de como abrir um monitor? Dois mil anos depois Consegui Meu pai teve que me ajudar Mas é porque a embalagem estava travando Caramba, eu tenho medo disso aqui A embalagem estava travando o monitor Então, por isso que não estava abrindo Mas vamos lá Pé do monitor E aí o monitor Nossa, que bonito Olha aí que tem A proteção dele Caramba, ele é grande Nossa, ai caramba Monitorzão da Acer Bonito, grande Ah, ele é do mesmo tamanho do meu outro Mas ele não tem borda, tá vendo? Aqui, ó Não vai focar a câmera Ó A tela termina aqui, ó Tem tipo um centímetro de borda Muito, muito da hora Muito bonito E agora, onde eu vou colocar isso? Agora, esse monitor É outra estrela do Do set up Porque quem foi na BGS Viu o lançamento dele lá Tentei ganhar, não rolou Tentei patrocinando, também não rolou Né? Então, eu juntei um pouquinho Consegui comprar É bem mais barato, inclusive Lá na Kabum, né? Paguei R$1,700 nele Ele lançou por R$2,100 Então Foi bem da hora E por que R$1,700 é barato no monitor? Porque esse daqui Ele tem Cadê? R$2,400 E R$0,5 Meu monitor atual É de R$60 Eu nunca vi nada Além de R$60 Nossa, tô sonando muito Por causa daquele outro monitor É... Eu não sei qual a experiência De jogar alguma coisa Acima de R$60 Então Imagine Pular de R$60 Pra R$240 Mano, vai ser absurdo Isso daqui Agora vamos abrir Pra poder ver Né? Eu tô muito ansioso Por isso daqui Por causa que Eu quero ver o que Isso Que todo mundo fala Que, nossa Hertz e não sei o que Hertz é muito bom E tudo Mas Eu não sei, né? Eu nunca vi Eu vou ter experiência Em breve Ó Um monte de cabos Né? Cabo que não falta Pra essas coisas Tem o controle dele Que é pra você controlar Alguma coisa Né? Geralmente controle Pra controlar alguma coisa Mas ó Ele tem Um, dois, três Menu, ok Essas coisas Não sei E agora Mais uma embalagem Com isopor Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, aguenta aí Tirei Ai Vamo aí Vamo lá O que que é isso? Nossa Acho que isso daqui é o pé Um monte de gantão Isso daqui também é o pé Ou é um bumerangue, né? Depende Depende Se você vive Numa sociedade Moderno Ou numa Vila Indígena Nossa Mas que coisa mais linda Mais cheia de graça Nossa, mano Meu monitor principal Eu acho que é de 21 polegadas Esse daqui é 24 Então Já é Já é maior do que eu tinha Olha que coisa mais bonita Vou tentar, né? Se a luz permitir Ó Monitorzão grandão Atrás dele Bonito pra caramba Preto e vermelho E é isso aí De novo aqui, ó 240 Hz 0.5 ms Então vai ser Foda, mano Tô doido pra poder jogar as coisas E ver A diferença Ó Aqui do lado, ó Tá vendo? Ele tem coisa pra poder apoiar fone A única coisa É que o meu segundo monitor Fica na Na esquerda Quer dizer, na direita Né? Então Talvez atrapalhe Colocar o fone ali Eu não sei ainda Preciso ver Então É isso aí Monitor da AOC Patrocina nós, por favor Eu tô tentando Não é tão difícil É Muito bom Muito, 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 muito Da hora E agora A última coisa Essa é outra coisa Que vai dar um pouco de trabalho De abrir Porque é a maior de todas Mas o que que é? É tudo tão bem embalado É tudo tão bem embalado Eu tô cansado Não, vou ter que virar isso aqui também Então aguenta aí Para quem aí tem olhos biônicos Já reconheceu o que que é isso aqui Mas isso daqui Ai, caramba Devagar Sai devagar, Alan Isso daqui é um gabinete novo Lindão Pra caramba Da Husky Né? A mesma da mochila E o que que é da hora? Ele tem essa placa aqui em cima Filtro de poeira Né? É magnético, inclusive Ó, já tá no lugar de novo Ele tem duas ventunhas aqui Ah, é vidro, né? Do lado Mas eu costumo deixar o PC ali embaixo No chão, né? Não Não deixo ele em cima da mesa Pra poder ficar vendo as luzes Essas coisas Porque eu não sou muito fã de luz Né? Mas aí aqui na frente Ele brilha tudo isso daqui Vocês vão ver depois Com ele funcionando Aqui em cima tem mais o Botão de power E tem o botão de LED também Então eu acho que dá pra Ou mudar o RGB Ou desligar Que seria uma benção pra mim Ai, tem o plástico do vidro aqui Mas eu não vou tirar agora Tô cansado Bom, e é isso aí Ele não é Inclusive Ele parece menor Do que o meu Mas o meu é Mid Tower também Estou preocupado Por causa que Aquelas coisas ali São muito grandes Pra poder encaixar Numa coisa pequena Mas eu acho que ele é mais alto Deixa eu ver Ele parece mais estreito E mais alto Então talvez Não sei Vamos torcer, né? Porque Eu ouvi falar muito bem Desse gabinete aqui Então eu resolvi pegar ele E achei ele bonito pra caramba, né? É o RGB que nem tá ali No canto, né? Ali Né? Mas então Ele tem dois fãs aqui em cima Um atrás Nossa, ele tem filtro embaixo também, ó Acabei de tirar aqui uma plaquinha De fundo aqui, ó E... Que mais? Ah, e aí o radiador, né? No caso ali o water cooler Ele vai aqui na frente Atrás disso aqui, né? Então tudo isso eu vou precisar Montar certinho com o meu pai Porque o meu computador Ele é uma bagunça de fios Sabe? Ele é um desgosto pra humanidade Igual debaixo da minha mesa É... Então agora que eu vou dar essa Geral aqui Montar esse PC E... E colocar as luzes novas e tudo Vou tentar arrumar tudo O PC eu vou tentar montar ele Bonitinho, certinho Pra poder ficar com os cabos Tudo escondido aqui atrás É... E ali atrás na tomada Essa coisa também Eu vou tentar dar uma geral Prender os fios Pra poder ficar tudo bonitinho Beleza? Mas... Pois é, tudo bem? Olha ela ali, ó Explorando Já correu desesperada Já voltou Bom, mas isso aí, galera Isso daí foi tudo que eu comprei Ah, não foi não Faltou uma coisinha Que eu já coloquei no lugar Vamos lá Ai... Ushu Agora eu vou precisar Mexer um pouco a webcam Porque eu já coloquei no lugar Que eu comprei Além de tudo isso Eu comprei esse mousepad Da HyperX Né? O teclado e o mouse eu já tinha comprado O estilete aqui Aí Né? Eu já tinha comprado O mouse e o teclado É... Há uns meses atrás Mas agora eu também comprei Esse mousepad Que eu nunca tive um mousepad Maior que isso daqui, ó Isso aqui, ó Né? Então eu resolvi pegar Esse extra grande Pra poder ver como que é E por igual Tá muito da hora Tá vendo? Ele tá muito grande E ele... Ó, da hora que apoia o braço Eu posso mexer o mouse aí Tranquilo, assim Livremente Então é bem da hora A única coisa É que como eu tenho gata Com pelo claro É... Aparecer muito mais Os pelos Beleza, galera? Vamos ver se eu tirar Essas coisas aqui da cadeira Caiu o finalismo Bonito Ai, gente Até subir um pouco mais A webcam Bom, então é isso aí, galera Cansei bastante Né? Mas foi bastante coisa Que eu comprei Foi tudo no Kabum Eu gosto de comprar no Kabum Porque faz anos Que eu compro só no Kabum E vira e mexe Eles têm umas promoções Coisa com cupom Essas coisas E eu gosto de tentar sorte, né? E dessa vez Com a compra grande Desse jeito Eu consegui bastante cupom Pra concorrer A aquela super máquina Então... A minha esperança É conseguir De verdade Assim mesmo Ó Entra a gente A minha esperança Etona Eu montei todo esse PC Porque eu preciso Dele, né? É o meu foco Principal assim Eu finalmente consegui Montar um PC assim Mas também Eu consegui bastante cupom E minha esperança É ganhar a super máquina E ganhando a super máquina Todo esse PC aqui Vai pro meu pai Por causa que ele trabalha Com edição de vídeo Ele trabalha Com um monte de coisa No PC também Desde que eu era pequeno Ele sempre trabalhou com PC E ele não conseguiu Dar upgrade na máquina Do jeito que ele queria Até hoje, sabe? Porque sempre tem um monte De coisa pra pagar Coisa aqui, coisa ali E não tem pra investir E agora que Graças a vocês Que eu consegui montar Esse PC foda Foda Não é que canal pequeno Tem problema Falar as coisas, né? É um PC Muito, muito foda Graças a vocês Todo esse apoio Que vocês estão me dando E... Então a ideia É que agora Finalmente tem um PC Muito bom Pra poder trabalhar Pra poder jogar Pra poder me divertir Porque eu passo o dia inteiro No PC E se eu ganhar a super máquina Vai ser o PC mais forte ainda Aí eu vou dar esse PC aqui Pro meu pai Pra ele Conseguir trabalhar Enfim Com a edição dele E essas coisas Beleza? Mas isso aí Nossa, eu tô pingando Aqui no momento de calor Mas agora Eu vou montar esse PC aqui Junto com o meu pai E... Talvez Ainda Antes de postar esse vídeo Eu acho que eu ainda Vou terminar de montar o PC Aí eu vou gravar com o celular E depois jogar aqui Pra poder Vocês verem com tudo montado Bonito Com a mesa Completa Assim, né O PC novo As luzes e tudo Pra vocês verem o negócio funcionando Beleza? Mas é isso aí É... Eu vou me despedir por aqui Porque eu não sei Se eu vou fazer Segunda parte Mas qualquer coisa Tem mais um trechinho de vídeo aí Ou só um trecho Sem falar, né Então eu já vou me despedindo por aqui É... Obrigado por ter assistido Até aqui Foi bem divertido fazer esse vídeo Ficou mó grandão Bruto Eu vou ter que cortar um monte de coisa Meu quarto Eu vou dar uma geral No quarto pra você ver Ó Olha isso Ó o Zerinho fazendo ali A Death Run Mas olha A bagunça desse quarto Né Complicado Ó minhas coisas ali Tudo Mas é Vai dar um trabalho aqui Fazer a geral Limpar o quarto Tudo Montar Mas A gente vai fazer isso agora, né Que é final de semana Dá Dá pra poder fazer as coisas com calma E... Bom, mas é isso aí Eu já agradeci um monte de vez Mas eu vou agradecer de novo Muito obrigado por seu apoio Né Se você ainda não me apoia E quiser me apoiar Né Dar essa força aí Pra criador pequeno, né Porque Nesse momento Eu tô com quase 700 inscritos Que é Nossa, muito da hora Graças ao Flex Né Que anda compartilhando bastante Minhas coisas É Mas Me apoia na loja do Fortnite Chama Código Estino Rara Né Quer dizer O código Estino Rara É Que Todo apoio assim Que você me dá Vai Eu recebo parcela Da compra, né Acho que 5% Do que vocês compram Eu recebo Então quanto mais gente Me apoiando Melhor E graças a esse apoio Eu sou capaz de comprar Essas coisas aqui E Realizar um sonho Sabe É É muito legal Poder comprar coisas Finalmente Poder comprar coisas assim De alta tecnologia Pra poder aproveitar E ainda agora Compartilhar com vocês Beleza Então eu vou ficando por aqui Escuro assim Né Já já Até Acaba o sol aí Do jeito que tá escurecendo rápido Né Mas Nos próximos vídeos É Eu já vou estar com as luzes As Keylights Aqui bonitona É Me deixando ainda mais branco, né Porque Meu Deus Como Olha isso Beleza Então eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E Até o próximo vídeo Falou